Bom, essa história começa quando o protagonista, Seji, está sendo repreendido pela sua chefe extremamente rígida, momento que o Prota passa a pensar sobre como é o comportamento da sua chefe no dia a dia, refletindo então que ela é uma mulher rigorosa com ele, reclamando sobre os prazos das entregas de documentos e os restos de comida deixados sobre a mesa de trabalho do Prota. Até mesmo os colegas de trabalho do Prota dizem que sua chefe é uma mulher louca por limpeza, que provavelmente não tem um namorado, já que ela é assustadora. Desse modo, o Prota até chega a pensar que gostaria de pedir que sua chefe fosse um pouco mais gentil com ele. Bom, logo em seguida, o Prota é solicitado pela sua chefe para que ele ajude a organizar uma sala para uma reunião da empresa. E enquanto o Prota arruma alguns fios deixados no chão, sua chefe, incomodada com a demora do Prota em organizar uma coisa tão simples, acaba tropeçando nos fios e um selinho acidental acontece entre os dois. Por isso, o Prota entra em pânico, logo pedindo desculpas pelo incidente. E o curioso é que sem dar ouvidos para o Prota, a chefe sai da sala completamente envergonhada. Bom, o Prota, preocupado com a situação constrangedora que passou com sua chefe, tenta conversar com ela. Porém, por estarem muito ocupados, a conversa não acontece. E mesmo quando o Prota e sua chefe se encontram, ela o ignora. Desse modo, o Prota pensa que sua chefe deve estar realmente irritada com ele. E quando o Prota finalmente consegue uma chance de conversar com sua chefe, alguém pede um favor para ele, fazendo com que a chance seja perdida. Por isso decidido, o Prota então pensa que tentará novamente no dia seguinte. Enfim, no final do seu expediente, cansado, o Prota está se preparando para sair do escritório quando sua chefe aparece e reclama com ele sobre o selinho de antes. O Prota então começa a se explicar, dizendo que aquilo só aconteceu porque ela tinha tropeçado nele. Porém, sua chefe diz que a culpa foi do Prota, pois ele não foi rápido o suficiente para recolher os cabos. Desse modo, inconformado, o Prota fala que um selinho não deveria ser considerado um problema, mas que, no entanto, aquele tinha sido o seu primeiro toque de lábios. Momento em que sua chefe então revela que também tinha sido o primeiro selinho dela, com isso deixando o Prota realmente surpreso com a novidade. Bom, envergonhada e confusa, a chefe do Prota pergunta se isso era algum problema. E rapidamente o Prota diz que não, mas diz que ele não estava esperando aquela revelação. Então a chefe do Prota confessa sua chateação, dizendo que não acredita que algo que ela guardou tão cuidadosamente pôde ser tirado de forma tão rápida. O Prota então pede desculpas pelo que houve, mesmo sabendo que ela provavelmente não irá perdoá-lo pelo que aconteceu. Decidido, o Prota então fala que fará qualquer coisa para ser perdoado pela sua chefe. Momento em que sua chefe pergunta para o Prota se ele está certo disso, instante que ele começa a pensar nas possibilidades do que podem acontecer, desde ele ter de fazer hora extra até ser demitido. Mas para espanto do Prota, sua chefe o pede em casamento. Desse modo, sem realmente prestar atenção no que foi perguntado pela sua chefe, o Prota apenas concorda com a ideia do casamento, mas quando se dá conta do que ela disse, ele pede para que ela repita. Então sua chefe explica que já tinha decidido que se casaria com a pessoa com quem ela daria o primeiro toque de lábios. Por isso, nervoso, o Prota tenta acompanhar a lógica da sua chefe, não reconhecendo aquela mulher romântica à sua frente como sua chefe sempre restrita e exigente. Momento em que o Prota diz que não pode se casar com ela, já que eles não se conhecem fora da empresa. Mas, sua chefe afirma que ele deve se preparar. Enfim, no dia seguinte na empresa, a chefe do Prota chama ele para sua sala. Desse modo, pensando que algo de ruim aconteceu, o Prota segue a mulher. Porém, lá ele descobre que sua chefe cozinhou o almoço para ele, e que mesmo não sendo uma boa cozinheira, ela fez o melhor que pôde para agradar ele com uma refeição. Bom, o Prota fica surpreso e pergunta o motivo de ela ter feito aquilo. Então, sua chefe conta que é uma pessoa decidida, tanto na vida profissional, quanto no pessoal, e que ela tentará de tudo para as coisas darem certo. Agradecido, o Prota pensa que sua chefe é realmente uma pessoa incrível. Então, após começar a comer a comida preparada por sua chefe, o Prota descobre que ela está extremamente salgada, ao passo que pergunta como estava a refeição dela, momento em que sua chefe prova a sua comida. E percebe que simplesmente está intragável, em seguida desejando alguma coisa para beber e melhorar o gosto de sal na boca. Fora que nesse instante, o Prota bebe água de uma garrafa e logo descobre que ela pertencia à sua chefe, que fica encantada quando percebe que eles compartilharam um toque de lábios indireto. Bom, o Prota então volta a comer a comida preparada por sua chefe, pois não quer desperdiçar o trabalho duro que ela teve para cozinhar, e em seguida elogiando um dos ingredientes da refeição. Porém, sua chefe revela que na verdade aquilo era comida congelada, pois apesar de ela ter acordado cedo para cozinhar, ela não tinha muito tempo de sobra. No entanto, ainda assim, sorrindo, ela agradece o elogio que recebeu. Enfim, o Prota então percebe que sua chefe é uma mulher muito bonita quando sorri, mas que por sempre estar com uma expressão de raiva no rosto, ele não tinha notado. Mesmo assim, a sua chefe acaba preocupada com ele por ter comido uma comida tão salgada. E o interessante é que no mesmo dia, o Prota descobre que uma nova garota foi transferida do departamento de marketing para o que ele trabalha. O Prota então fica responsável por ensinar a novata o que ela precisa fazer no trabalho. No entanto, à medida que o Prota vai ensinar a garota, ela acaba elogiando o comportamento do Prota, desde o tom da voz dele até o jeito que ele fala. Então a garota afirma que se apaixonou à primeira vista. Desse modo, o Prota fica completamente sem jeito com a declaração, até que os dois são interrompidos pela chefe, que irritada diz que eles devem prestar atenção no trabalho. Enfim, a novata então pergunta para o Prota se a chefe deles é casada, ao passo que diz que deve ser difícil ter um relacionamento com ela. O Prota, ainda constrangido, muda de assunto e diz que eles deveriam voltar para o trabalho. Contudo, a novata diz que ainda tem uma pergunta para fazer. Com isso, perguntando ao Prota se ele tinha namorada. Bom, e quando o Prota afirma que é solteiro, a novata o convida a ele para um encontro, dizendo que ele não se arrependeria se aceitasse. Porém, envergonhado, o Prota diz que eles não se conhecem muito bem e que aquela não era uma boa ideia, assim insistindo que eles deveriam voltar para o trabalho. E o engraçado é que no dia seguinte, a novata diz que preparou um almoço especial para o Prota e o convida para almoçar com ela, assim deixando os colegas do Prota com inveja. Bom, quando o Prota vai provar a comida, ele descobre que ela está extremamente deliciosa e rapidamente o Prota termina a sua refeição, em seguida elogiando a novata, dizendo que ela é uma ótima cozinheira. Enfim, após o Prota almoçar, ele vai procurar por sua chefe, que está almoçando sozinha e reclamando que sua comida está salgada novamente. O Prota então pega um dos acompanhamentos do almoço da sua chefe e diz que ela está melhorando suas habilidades. Instante em que o Prota nota a quantidade de comida no prato de sua chefe e, por isso, ele pergunta se ela fez para ele, mas sua chefe mente, dizendo que não, e chateada, comenta que o Prota já almoçou mais cedo e que ela o escutou dizer que a comida estava realmente boa. Momento em que o Prota diz que não importa o sabor da comida da sua chefe, ele também acha delicioso. Bom, mais tarde percebemos que o Prota e a garota transferida ainda estão na empresa mesmo já sendo bem tarde, então sua chefe aparece para perguntar como está sendo a adaptação da novata naquele departamento, ao passo que a novata afirma que está sendo tudo ótimo, já que o Prota sabe ensinar muito bem. Então, a chefe diz que precisa conversar com o Prota por um momento. E quando eles dois ficam a sós, a chefe pede para o Prota fazer uma reserva em um restaurante para ela, também dizendo que o Prota está ficando muito próximo da garota nova. Mesmo assim, o Prota pede desculpas, dizendo que está sendo cuidadoso sobre sua proximidade com a novata, em seguida perguntando se sua chefe está chateada com ele. Bom, envergonhada, sua chefe diz que ele pode acabar não sendo cuidadoso o suficiente e acabar dando um selinho na novata, como aconteceu com eles. Porém, o Prota diz que isso não vai acontecer. Contudo, sua chefe resmunga bastante, afirmando que um selinho acidental era perigoso, afinal foi por isso que ela acabou se apaixonando pelo Prota. Momento em que a novata, escutando tudo isso, interrompe perguntando sobre o selinho. Desse modo, irritada e envergonhada, a chefe do Prota se despede dos dois, deixando ele a sós. Mas, o interessante é que a novata pergunta se o Prota realmente tocou os lábios de sua chefe, e ele explica que foi um acidente, ao passo que a novata logo aproveita para perguntar se eles dois também deveriam dar um selinho por acidente, para que assim pudessem sair juntos em seguida. Mas, o Prota afirma que não. E ao ser questionado o porquê não, ele conta que está apaixonado pela sua chefe. Bom, em seguida, ele corre atrás da sua chefe e se declara para ela, contando que o jeito como ela se esforçou para cozinhar o almoço dele, e o fato de ele não conseguir deixar ela sozinha, é porque ele está apaixonado por ela. Contudo, sua chefe não compreende, dizendo para o Prota que a novata é muito mais talentosa na cozinha, jovem e bonita. Mas, o Prota afirma que sua chefe também é muito bonita, e que dali em diante, eles devem começar a aprender a cozinhar juntos, pois sua chefe ensinou a ele que o trabalho duro sempre compensa. Bom, logo a novata aparece, no momento em que o Prota está dando um selinho em sua chefe, percebendo que realmente tinha perdido a sua chance com o Prota, fora que no casamento do Prota com sua chefe, a novata diz que está frustrada e que precisa encontrar alguém para sair. Instante que seus colegas de departamento dizem estar disponíveis, mas ela dispensa a todos, dizendo que não quer ficar com ninguém do trabalho. Enfim, em seguida, a chefe do Prota o abraça, momento em que o Prota pensa que seu amor por ela começou por causa de um omelete salgado, então ele agora não pode esperar para dar seu omelete para ela. Tchau!